E aí pessoal, tranquilo? Na aula de hoje eu vou apresentar pra vocês, vou dar de presente pra vocês mais uma ferramenta matemática muito importante, eu chamo sempre de ferramenta porque dependendo do serviço que você vai fazer e a escolha da ferramenta que você vai fazer, você pode ter um trabalho maior ou menor não adianta nada eu querer tirar um parafuso com alicate, eu posso até tirar, eu mesmo já fiz isso às vezes não tinha ali a ferramenta necessária, a chave necessária, então eu utilizei um alicate pra tirar aquele parafuso só que o trabalho foi bem maior, na matemática é assim também, a gente tem as ferramentas necessárias que nos ajudam a resolver os problemas de matemática, tá bom? Então na aula de hoje o objetivo é esse, conhecer aí Mediatriz e Circuncentro a Mediatriz, como eu falei pra vocês nas aulas passadas, ela não é uma serviana ela não sai de um vértice e toca o lado oposto de um determinado triângulo mas as Mediatrizes, o encontro dessas Mediatrizes forma aí um ponto pessoal chamado Circuncentro que também é um ponto notável, muito estudado nos triângulos tranquilo? Então fica aí que a gente vai iniciar mais uma aulinha, vem comigo E o que temos aqui hoje pessoal, olha só, Mediatriz de um lado, a Mediatriz de um lado do triângulo isso é muito importante a gente saber, a Mediatriz de um lado do triângulo é uma reta perpendicular tá escrito aqui, perpendicular a esse lado, então vamos pegar o lado de um triângulo eu peguei o lado aqui BC, pegando esse lado aqui, observe, foi traçado aqui um segmento foi traçado um segmento que é perpendicular a esse lado, tá aqui aqui da mesma forma, de B até A, do vértice B até A, neste lado do triângulo eu tracei aqui esse outro segmento que também é perpendicular ao lado BA aqui também da mesma forma, então a gente tem aí três Mediatrizes e essa Mediatriz não é só pelo fato dela ser perpendicular ao lado BC ela está exatamente no ponto médio de BC, aqui eu estou no ponto médio de AB e aqui eu estou no ponto médio de AC, isso é o mais importante e isso é que caracteriza uma Mediatriz, tá pessoal, além de ser perpendicular ela está no ponto médio do lado do triângulo e as três Mediatrizes, elas sempre se encontram num ponto que pode estar interior a um triângulo, exterior ou tocando um lado do triângulo que seria a hipotenusa e a gente vai falar disso aqui, nessas posições aqui além disso eu vou trazer alguns exemplos, alguns exercícios para praticarmos bem o conceito de Mediatriz e Circuncentro tranquilo pessoal? Então olha só, o Encontro das Três Mediatrizes chama, a gente chama esse encontro, eu vou até pintar aqui de vermelho também vou chamar esse ponto aqui de ponto O, tá pessoal, ponto O esse ponto aí é o que a gente chama de Circuncentro e por que Circuncentro? Porque ele é o centro, ele é o centro de uma circunferência que está circunscrita ao triângulo então esse ponto aqui, o Encontro das Três Mediatrizes é o centro da circunferência que está circunscrita a este triângulo a circunferência toca nos vértices do triângulo uma vez só ela está tocando nos vértices aqui, ela não toca em outros pontos do triângulo apenas nos vértices desse triângulo então ela é uma circunferência circunscrita de raio ou melhor, de centro, que é chamado de Circuncentro fica ligado nesse detalhe, porque cai demais esse conceito e não só ele, eu gostaria até de passar para vocês o seguinte na Mediatriz, a gente chama de Mediatriz vamos focar aqui na Mediatriz MA, essa Mediatriz aqui ela tem esse segmento, pessoal que todos os pontos do segmento até falei um pouco disso aqui com vocês na aula de Bicetrizes mas era uma outra comparação esse segmento, essa Mediatriz ela tem pontos, é um lugar geométrico cujos pontos têm a mesma distância dos vértices esse ponto aqui, vou chamar ele ponto X ele tem a mesma distância de C e a mesma distância de B, pessoal isso é muito importante a gente saber da mesma forma, não sei se vocês lembram da aula passada se não assistiu, assistam eu vou deixar o link na descrição do vídeo quando a gente sai pega uma Bicetriz do triângulo a Bicetriz do triângulo, todos os pontos da Bicetriz lembrando que a Bicetriz corta o ângulo de um vértice em duas partes iguais, congruentes então, a Bicetriz, todos os pontos dela tem a mesma distância dos lados do triângulo esse ponto aqui, por exemplo, se fosse uma Bicetriz teria a mesma distância desses dois lados mas não é o nosso caso aqui eu estou apenas fazendo uma pequena lembrança o mais importante aqui é lembrar o seguinte que todos os pontos da Mediatriz possuem a mesma distância o X aqui tem a mesma distância de C e de B esse outro ponto está um pouco mais acima aqui ele vai ter a mesma distância de B e de C ou seja, dos vértices do triângulo então, esse ponto aqui, pessoal que é o ponto médio que eu falei para vocês ele vai ter a mesma distância de C e de B também então, esse pontinho aqui, o incentro ele vai ter a mesma distância de C e de A ele também vai ter a mesma distância de B e de A porque ele é comum esse ponto é comum às três Mediatrizes ou seja, é por isso que ele é o raio da circunferência porque esses pontilhados que estão aqui na cor azul eu fiz questão de deixar em uma cor azul uma cor diferente aqui ele nada mais é aqui, pessoal esses segmentos são o que? o raio da circunferência porque eles possuem a mesma distância dos vértices então, os vértices aí eles tocam essa circunferência e eu repito e repito de novo porque é muito importante essa informação ou essas informações tranquilo, pessoal? então, essa é a ideia de Mediatriz e a ideia de Circuncentro tranquilo? então, fica aí que a gente vai fazer falar agora um pouco das posições desse carinha aqui o nosso circuncentro que nos diz muita coisa sobre o triângulo fica aí e o que tem de tão importante nessas posições? isso aí vai depender muito do problema e eu já vi caindo em provas de vestibulares em concursos militares, tá? então, é por isso que eu achei que fez questão, né? de trazer essa informação aqui pra vocês pessoal, quando o circuncentro o circuncentro está dentro do triângulo dentro do triângulo então, pessoal, esse triângulo eu tenho certeza que ele é acutângulo que danado é isso? pra quem não lembra, né? na nossa parte básica lá de triângulos o acutângulo é o triângulo onde os três ângulos são menores que 90 graus então, não vai ter nenhum ângulo aqui que seja igual ou maior que 90 graus então, quando o orto ou melhor, o circuncentro, né? o circuncentro, o circuncentro está numa parte interior, interna do triângulo então, esse triângulo, ele é acutângulo se esse circuncentro está aqui, pessoal, ó tocando um dos lados desse triângulo olha só que importante isso aqui é o que mais cai nas provas então, eu posso dizer que esse triângulo ele é retângulo e quem é o ângulo reto aí? onde é que está ele? ele vai estar oposto ao lado onde o circuncentro toca então, ele seria aqui, ó, pessoal um detalhe muito importante que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que esse ângulo esse ângulo reto aqui esse ângulo A aqui, ó esse ângulo C eles já são chamados aí de ângulos inscritos a gente vai ter uma aula específica sobre isso mas eu já poderia até adiantar aqui pra vocês porque não tem problema nenhum esses ângulos são inscritos e eles, olha só que interessante eles, não sei se vocês estão conseguem enxergar por exemplo, o ângulo aqui, o reto aqui, ó tá? ele, os lados que formam esse ângulo eles tocam aqui, ó então, seria o vértice C aqui e o vértice A, tá? então, ó observe que esse ângulo aí ele forma aqui, ó, pessoal esse arco tá vendo aqui? ele forma esse arco aqui, ó muita gente confunde achando que esse valor aqui é exatamente o valor deste ângulo inscrito mas não é o ângulo inscrito é a metade desse arco aqui, ó perceba que esse arco ele tem 180 graus e por quê? mais uma informação interessante mais um instrumento interessante para a sua caixa de ferramenta aí, ó pessoal, quando o circuncentro tá em um dos lados do triângulo esse lado onde o circuncentro tá ele é a hipotenusa desse triângulo ou seja, ele é o diâmetro desse triângulo tá? ou melhor, do círculo então, eu posso dizer o seguinte, ó que ele, como aqui tem uma mediatriz ó, de ângulo reto ele corta esse lado aqui duas partes iguais então, aqui a gente vai ter o raio e aqui a gente vai ter o raio da circunferência olha só que interessante e outro detalhe o ângulo inscrito aqui é sempre a metade do arco que ele forma então, se aqui é 180 observe que o ângulo aqui, ó o ângulo central da circunferência aqui o ângulo central é de 180 graus então, o ângulo central ele tem o mesmo valor do arco dessa circunferência isso aí a gente tem que se ligar então, aqui é 180 graus então, o arco aqui é 180 graus o ângulo inscrito que também tá ali, ó com o seu arco, né que parece ser 180 não o ângulo inscrito tem metade desse ângulo então, aqui vai ser 90 graus é uma forma também interessante de enxergar que aqui é um triângulo retângulo tranquilo, pessoal quando esse circuncentro tá fora desse triângulo então, eu posso dizer que esse triângulo ele é o que, pessoal? obituzângulo então, vai ter um ângulo aqui que vai estar oposto que vai estar desse outro lado aqui ele vai ser o nosso ângulo obtuso é um ângulo maior que 90 graus essa informação é muito importante é bom ter isso na bagagem é por isso que eu fiz questão de trazer aqui, né mais detalhes a gente tem aqui dentro do triângulo retângulo então, é por isso que eu perdi um tempinho aqui mas, na verdade, a gente não perdeu tempo a gente ganhou tempo pelas informações que foram passadas aqui tranquilo, pessoal? fique aí que agora a gente vai resolver exercícios e aí, pessoal como é que a gente resolve esse probleminha aí que é no colégio naval o ponto P o ponto P interno ao triângulo ABC vou tentar desenhar um triângulo aqui na realidade a gente tem uma ferramenta aqui olha aí vamos facilitar a nossa vida, né? então, tem um triângulo aqui e esse triângulo ele diz o seguinte o triângulo ABC então, vamos dar nomes aqui aos vértices A o B e o C o ponto P é interno ao triângulo então, vou colocar o ponto aqui sei lá o ponto P estaria aqui ele é interno ao triângulo ABC e ele é equidistante de dois de seus lados opa então, ele é equidistante ele tem o quê? a mesma distância de dois de seus lados então, vou pegar esse lado aqui vamos imaginar que ele tem a mesma distância desse lado aqui e desse lado aqui beleza e dois de seus vértices opa então, ele também é equidistante aqui, vamos dizer do vértice C e do vértice A ele também é equidistante desses dois vértices certamente P é a interseção de bom para quem assistiu a nossa aula anterior está assistindo essa também já tem as ferramentas para resolver esse tipo de problema e que ferramenta é essa, pessoal? eu falei na aula passada que olha só que interessante este ponto aqui este ponto que tem a mesma distância dos lados ele vem, então de uma bissetriz interna de um triângulo pode ser dessa aqui pode ser dessa aqui pode ser dessa aqui bissetriz que corta o ângulo em duas partes iguais então, esse ponto ele faz parte de alguma bissetriz interna deste triângulo porque ele tem a mesma distância dos dois lados de dois lados desse triângulo olha que informação interessante então, com certeza ele faz parte de uma bissetriz interna tá, pessoal? outro detalhe importante ele tem a mesma distância dois vértices de dois vértices desse triângulo é a aula de hoje a aula de hoje a gente viu que todos os pontos de uma mediatriz todos os pontos de uma mediatriz tem a mesma distância distância dos vértices que formam ou seja, onde aquela mediatriz passa ou seja, aquelas duas extremidades que fazem parte dos vértices desse triângulo então, uma mediatriz que passa aqui pessoal a mediatriz que passa aqui 90 graus todos os pontos dela tem a mesma distância desses dois vértices então, com essa informação fica fácil enxergar que a letra B seria a alternativa correta não sei se foi essa que você marcou mas ele diz uma bissetriz interna certamente P é a interseção de quem? de uma bissetriz interna e uma mediatriz de um dos lados desse triângulo é certo eu não sei de onde está saindo eu só estava supondo aqui que foi a mesma distância de C e A apenas para a gente didaticamente enxergar melhor então, é isso se um ponto tem a mesma distância dos lados então, ele faz parte de uma das medidas de uma das bissetrizes do triângulo e também se ele tem a mesma distância dos vértices então, ele faz parte de uma das mediatrizes desse triângulo tranquilo pessoal então, olha só vamos descer aqui e vamos tentar resolver agora o nosso último probleminha aqui vamos ver se a gente consegue resolvê-lo no triângulo ABC abaixo sabe-se que O é o circuncentro então, está aqui o O ele é o circuncentro o circuncentro deste triângulo foi eu que editei aqui apenas para a gente ficar ligado no detalhe calcule o valor do ângulo A então, ele quer o calor desse carinha aqui vou chamar de X não sei quem é ele pessoal, olha só se O é o circuncentro então, eu tenho certeza que esse triângulo ele está inscrito em uma circunferência ou seja, eu tenho uma circunferência vou tentar pontilhar aqui está meio estranho mas eu acho que vai dar para entender bem o que eu estou querendo passar para vocês é uma circunferência meio elíptica se a gente pode chamar assim então, essa circunferência não ligue para o desenho é apenas para a gente enxergar que esse triângulo ele faz parte ele faz parte os vértices dele tocam nesta circunferência se isso acontece pessoal, olha só observe o seguinte que este arco aqui ele esse vértice aqui esse ângulo inscrito o ângulo X forma está vendo aqui e outra coisa o ângulo o arco central o ângulo central aqui dentro da nossa circunferência é igual a 80 então, esse ângulo aqui é igual a esse arco aqui pessoal de 80 graus e o ângulo inscrito é metade disso tá por que inscrito? porque ele faz parte do vértice de um triângulo aqui, está vendo que está tocando aqui em um ponto dessa circunferência então, ele é um ângulo inscrito tá pessoal então, esse X aqui olha só que interessante ele vale 40 graus foi isso que eu falei para vocês na aula de hoje ele é a metade do ângulo central aqui que vocês estão enxergando no valor de 80 tranquilo pessoal então, olha só bota na cabeça o seguinte eu estou mostrando para vocês aqui as ferramentas necessárias mais interessantes para a sua caixa de ferramentas e você vai conseguir resolver os problemas da maneira muito mais fácil existe outro caminho existem outras ferramentas existem vocês podem ir por ali por aqui só que dependendo da ferramenta que você utiliza eu até dei um exemplo do parafuso e o alicate você vai ter mais trabalho para resolver se você conhece todas as ferramentas a matemática tem muito disso você conhecer todas as ferramentas e saber onde você pode utilizar tudo é com a prática tranquilo? era isso que eu tinha para hoje espero vocês na próxima aula se inscreva no canal curta o vídeo e a gente se vê na próxima aula valeu também Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma